E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. E pessoal, uma coisa que muita gente me pergunta é se tem como usar o Chromecast direto, sem precisar da rede Wi-Fi. Digamos, ah, na minha casa eu não tenho Wi-Fi, tem como eu usar o Chromecast? Tem e não tem. Sabe como que tem? Porque você precisaria de um outro smartphone para você criar uma rede Wi-Fi, ou seja, rotear a rede Wi-Fi para você poder configurar ele. Do contrário, pessoal, só com 3G não tem como, porque ele é necessário que o Chromecast esteja conectado a uma rede Wi-Fi para ele poder funcionar, beleza? E então é isso que a gente vai ensinar hoje, é como você vai rotear a sua internet, você vai configurar ele direto usando dois smartphones, beleza? Então para isso, eu estou aqui com um celular aqui, que não cansa de chegar mensagem. Estou aqui com um celular aqui, esse aqui é o que eu vou usar para configurar. Então nesse aqui, eu vou rotear a internet dele primeiro, tá? Então primeiro eu preciso rotear a internet para que ele seja possível configurar. Ah, detalhe, o Chromecast lá, ele já está resetado, você pode ver aqui, ele já está na página Wellcome, eu resetei ele, tá? Como se ele fosse novo, beleza? Então vamos aqui para o celular, aqui eu vou aqui em configurações dele e vou procurar onde que eu faço aqui o roteamento, tá? Aqui eu vou ancorar o roteador Wi-Fi. Vou clicar aqui, vou aqui rotear a internet, aqui é o roteador Wi-Fi e vou ligar ele. No seu smartphone você vai procurar aí onde que faz o roteador, onde que você liga o roteador Wi-Fi. Pronto, estou ativando ele, pronto, ele já disse aqui o Android AP, o nome da rede que vai aparecer e a senha vai ser do 1 ao 8. No caso desse aqui que é um Samsung Grand Prime onde eu estou roteando, beleza? E lembrando pessoal que o celular que eu roteei a internet, ele tem que ter internet 3G, para ele poder rotear, tá? Senão não vai ter como configurar. Porque o Chromecast ele usa um sistema que ele detecta se o aparelho onde ele está conectado ao Wi-Fi, se tem ou não a internet. Então você precisa rotear um aparelho que tenha internet 3G, beleza? Aqui eu estou com um outro aparelho, que é onde eu vou estar configurando agora ele, tá? Então vou mostrar aqui para vocês aqui a tela, estou com outro aparelho aqui. Neste aparelho aqui eu vou ser preciso eu baixar o Google Home, tá? Para isso, deixa eu já conectei aqui no Android AP, mas eu vou desconectar aqui de novo, tá? Você vai fazer a busca ali no seu celular, nesse celular aqui no caso que não tem internet. Você vai fazer a busca de rede e você vai conectar na rede que você acabou de compartilhar, beleza? Então já estou conectado aqui, que é essa Android AP. Aqui no Google Play aqui agora eu vou e vou procurar o Google Home, que é o aplicativo oficial da Google para Chromecast, beleza? Aqui ele já está instalado, o link dele vai estar aqui na descrição também. Vou abrir ele agora, tá? E ele deu a mensagem aqui, bem-vindo à sua casa, tal, primeiros passos. Ele pede uma conta para você adicionar aí, para você poder estar fazendo a configuração. Então vou dar um OK aqui, que ele já detectou o meu Gmail que está aqui no celular. Acesso local, próximo, permitir, pronto. E agora ele vai fazer a busca e vai ver se acha o Chromecast na rede aqui em volta, tá? Então ele está buscando ali, já achou o Chromecast encontrado. Está lá na TV, né? Então vamos lá. Agora ele pediu para a gente configurar. Você quer configurar o Chromecast? Sim. Agora ele vai conectar este aparelho com o Chromecast, tá? Lembrando, eu já criei uma rede 3G primeiro, eu configurei, eu roteei ela primeiro, tá? Feito isso, agora está aqui, conectando-se ao Chromecast. Lá no Chromecast apareceu a mensagem lá, ó. Continue seguindo as instruções do telefone, tá? Aí ele perguntou, ó, se esse número que apareceu aqui, J4J4, é o mesmo que está lá. Sim. É o mesmo. Pronto. Agora ajude o Chromecast a melhorar. Sim. Vou deixar sim. Sim. Ele vai dar uma mensagem dizendo que a sua rede Wi-Fi talvez não seja compatível com ele, blá blá blá. Só clicar em sim. Você vai dizer onde que está o Chromecast, você está na sala, no quarto, tal? Onde você quiser, você coloca. Vou dar um próximo aqui. Agora vamos para a próxima de novo. Opa, calma aí, volta aqui. Aqui, ó. Conectar-se ao Wi-Fi. Escolha a rede Wi-Fi que pretende usar com o Chromecast. É por isso que precisa, porque o Chromecast, ele precisa de uma rede Wi-Fi para poder funcionar. Ambos os dispositivos têm que estar na mesma rede para você fazer essa configuração, beleza? Então, eu estou configurado aqui na Android AP, que foi a rede que eu compartilhei do outro celular, beleza? E eu vou em próximo. E agora ele perguntou, ó. Deseja salvar essa senha que está aqui dessa rede Android AP lá no Chromecast também? Sim. Próximo. Vou deixar sim. Então, agora o que que aconteceu? Lá, ele já está conectando, ó lá, ó. Chromecast 3201 está se conectando à rede Android AP, que é a rede que está neste outro celular aqui, tá? Que é a rede que eu roteei aqui, nesse aqui. Está roteada a internet daqui. Então, ele conectou lá. E esse aqui também está conectado na rede Wi-Fi aqui, que foi criado aqui, né? Na rede compartilhada. Pronto. Então, ele detectou. Caso aqui não tivesse internet, ele ia dar uma mensagem ali dizendo que não ia ser possível configurar. Por isso que é necessário, ok? Agora, ambos os celulares já estão na mesma rede, tá? Já estão aqui na rede Android AP, que é a rede compartilhada do outro aparelho. Aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Android AP, certo? E lá está conectado, beleza? Então, agora só voltar aqui. Ó, ele está dando aqui uma mensagem que fica por dentro. Inscrever-se. Não, não quero nada disso. Só quero configurar ele. Pronto. Então, está, ó. Veja o que foi configurado. Dispositivo sala de TV e o ponto de acesso Wi-Fi. Aqui, continuar. Continuar. Aí, ele vai pedir aqui um clipe mostrando como você aprender conteúdo e tal. Pode pular esse tutorial. Beleza. E ignorar aqui também. Pronto para assistir, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Vamos testar e ver se está funcionando. Vamos abrir aqui o YouTube. Lembrando, os dois aparelhos têm que estar na mesma rede Wi-Fi, pessoal. Não tem como se não tiver uma rede Wi-Fi dos dois. Vou abrir aqui um vídeo. Deixa eu ver aqui um... Vamos abrir aqui um vídeo do nosso canal, né? E aqui está o meu canal aqui. Vamos abrir esse aqui que foi o último que eu postei. Beleza. E você vai notar que agora já tem esse ícone aqui, ó. Aí, eu clico nele. Aqui, ó. E ele, ó. Conectando-se à sala de TV. Já conectou lá, ó. Porque eu estou na mesma rede que o aparelho. Então, dessa forma, ele vai jogar já o vídeo para lá. Ó. Então, lá foi já o vídeo para lá. Beleza? Vamos ver, ó. Pronto. Então, já está funcionando. O Chromecast, ele só funciona com a internet. Então, é necessário que tenha... Que o aparelho que você está querendo jogar as coisas para ele, esteja na mesma rede Wi-Fi, tá? Por isso que é preciso, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que possa ter te ajudado aí a configurar ele, utilizando dois smartphones, né? Utilizando dois celulares, utilizando só o 3G. Sendo que a gente criou uma rede Wi-Fi para poder funcionar e poder configurar. Beleza? Então, eu sou o Marcelo Aponte. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí. Se não gostou, deixa um like aí para ajudar do mesmo jeito, tá? Beleza? E aqui também no card vai ter um outro vídeo ensinando como configurar ele só na rede Wi-Fi. E também tem um outro vídeo que vai estar passando aqui, ó. Vou até chegar para cá, porque vai ficar passando aqui, ó. Dois últimos vídeos. O último vídeo que eu fiz. E aqui embaixo tem um vídeo sobre o Chromecast também. como você assistir TV online direto no Chromecast, beleza? Então é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Fui! E aí